Que ela diz que eu não presto ainda a me chamar de cachorro? Evolui mulher, eu virei loutor, eu virei loutor Olha o que ela me diz Pra que sua orelha tão grande? É pra te ouvir melhor Pra que o nariz tão grande? É pra te cheirar melhor Meu Deus! É pra te empurrar sem dó Vou te pegar, deixa de perna bamba Eu vou te deixar só o pó Que eu vou te empurrar sem dó Eu vou te empurrar sem dó Vou te pegar, deixa de perna bamba Eu vou te deixar só o pó Que eu vou te empurrar sem dó Eu vou te empurrar sem dó Que ela diz que eu não presto ainda a me chamar de cachorro? Evolui mulher, eu virei loutor Eu virei loutor Olha o que ela me diz Pra que sua orelha tão grande? É pra te ouvir melhor Pra que o nariz tão grande? É pra te cheirar melhor É pra te empurrar sem dó É pra te empurrar sem dó Vou te pegar, deixa de perna bamba Eu vou te deixar só o pó Que eu vou te empurrar sem dó Eu vou te empurrar sem dó Que ela diz que eu não presto ainda a me chamar de cachorro? Evolui mulher, eu virei loutor Eu virei loutor Eu virei loutor Olha o que ela diz Vou te pegar, deixa de perna bamba Eu vou te deixar só o pó Que eu vou te empurrar sem dó 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 Eu vou te empurrar sem dó